Flash na mão Vem com a mão cara Vem com flash também Aqui tem boteco, aqui tem igreja, tem muita coisa Pergunta pro Guinho, bota-se cara do Guinho Bota-se cara do Guinho Aqui tem boteco, aqui tem igreja, também tem pequena Pergunta pro Guinho Bota-se cara do Guinho Bota-se cara do Guinho As ilas são os ideais Ele fala bem geral E eu entendo de serviços gerais Limpar um banheiro, rimar E aprender e também a costurar Várias paradas que são importantes e necessárias Para o cara também tá E viver, eu posso te questionar Nós tomamos a final, mas afinal de contas Não é quem vai perder, quem vai ganhar Quem conhecimento vai passar Ou quem vai poder absorver a rima é eles ongelar Mas na verdade não pode absorver, não paga de esponja Demorou quem vai ficar Quem vai correr, quem vai matar Só que mesmo se eu morrer O movimento vai constar Porque é assim que ele acontece Realmente o dia não é nada Meu dia começa quando anoitece Pra você ver que eu faço minha prece Se tem batalha é um hino Então pode ir pra que a cena tá bonita Cê tá ligado que nós dois tá fluindo Geral tá aqui Sobre ganhar ou perder ou que eu vou te falar Não tem essa aqui meu parceiro Independente de títulos, lembre quem tava lá Realmente a gente separa homem do menino E também da vida que tem um mimo Na verdade minha vida não começa na noite Vespertino e matutino É toda hora, todo tempo Todo tempo, todo verso legal É porque pra gente ganhar o real Trabalho tem que ser atemporal A temporal pode ir pra Então realmente você é vespertino e matutino Só que eu faço meu rap parceiro Cê tá ligado que tá repercutindo Só vejo o que eu tô te falando meu mano Tá ligado que aqui tá vindo Enquanto cê tá indo Nós tá vindo Mas eu entendi não Mas eu tô na improvisação O importante não é falar da repercussão E sim da percussão É, quantos são Eu entendi com a força de sanção Mas os poucos que aqui estão Meu mano rimando com coração Com coração Com coração E tá ligado que existe rap no mundo todo Samambai é conexão Se tu quiser ver um rap diferente Tu cola no casaquistão Ah, meus casaquistão Eu não colei lá no casaquistão Eu vi a guerra da Ucrânia Convocando o Taquistão Mas o bagulho é doido Eu não sou assombrio Pra que o casaquistão Aqui é calor Não faz nem frio Tá porra Tu viu foi lá no Tazaquistão Então tá suave o passando Trouxe um beck lá de Paquistão Se tu chamou foi de paquistanês Adivinha quem vendeu Era um parceiro libanês Barulho pra batalha Aê, Flamengo Aê, Flamengo Aê, Flamengo Muito barulho pra final O que é isso? Esse foi o primeiro round O cara gasta a energia toda a primeira Ô, gurizada Pelo amor de Deus Só um pouquinho mais pra cá Que tá a cola de frio Quem tem que for? Quem acha que o Jeff Foi superior à minha esquerda Barulho e mão pra cima Melhores momentos Quem acha que foi Diogo A minha direita Barulho e mão pra cima Diogo Jeff Dividido, dividido Jurado, 3, 2, 1 Um pra cada eu vou na mão O cara falou que deu o Jeff Se ele tá falando que deu o Jeff O Jeff deu, caralho Tá bom Passageiro e metrô É uma união sinistra Fogo na batalha Fogo nos racista Passageiro e metrô É uma união sinistra Fogo na batalha Fogo nos racista Eles gritam E eu faço a rima Então Essa é a percussão E eu faço o rap Mano que domina Pode pra que eu faço minha rima Tá ligado que essa é disciplina Eu sou tipo um jogador Que a minha chapada Ela é diamantina Então pode pra que eu tô na disciplina Não vem na batalha Julgar vício dos outros E nem falar Quem tem o nariz de platina Porque nós já tá aqui meu parceiro Até porque você tá ligado realmente Vai ser um quadro na minha estante Platinado e consciente Abra cadabra A mente já abre Eu fui na Bahia Passei na chapada Diamantina Peguei o skunk Lá em Ceabra A mente é abracadabra Eu conheço a geografia O bagulho é muito doido Cê sabe que também vai emagrar Chapada diamantina Mas eu não sou nem otário Eu vi que eu vi Peguei diamante e calcário Não penhorei Mas eu vivi Eu entendi que a vida é o caô Eu brilhei pra caralho Não fui otário E não troquei minhas rimas Lá no penhor Não trocou no penhor Você viu calcário E tinha dois traidor E um Cristo no calvário Um era bandido Outro não Vacilão É cruel Um se arrependeu Outro traiu Quem foi pro céu? Mas os dos três Que tava crucificado Eu vi que nenhum Tinha rima lavada E você perguntou Quem crucificou Ou quem deu a chibatada A parada é essa Tá ligado? Então demorou Dos doze apóstolos Eu tinha que ser Judas Pois a vida já disse Que era um traidor A vida já disse Que era um traidor Então pode ir pra que Aqui é o bastante Vai morrer igual Judas Na nona canada Do verno de Dante Caralho Quando é pra ir longe A mente também viaja Tá ligado? Não importa a rima parceiro Nós peleja mais Só um Judas meio diferente Que bebeu numa vinícola Não pecador ou traidor Mas o sim que escreveu Uma epístola Se ligou Mas a vida não é eclipse Eu não gosto de Bíblia Eu não coisa Mas eu sou o mais próximo Do apocalipse Tu é o mais próximo do apocalipse Então pode ir pra que isso é muita treta Tu é o mais próximo do apocalipse Eu tô muito próximo da sexta trombeta Se tocar as sete mano Tá ligado que o mundo acaba O bagulho acontece e é tudo E tu vai pensar que não foi nada A trombeta vai ali sua treta Na lambreta Então pode ir pra Sabe qual o mal da trombeta É você beber o chá Aê, aê, aê A trombeta já tocou A trombeta já tocou Só que foi a do hip hop Jesus Cristo não voltou Terceiro 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 Só um pouquinho pra cá Não dá pra ver Terceiro Calma aí Terceiro Calma aí Ô família De acordo com a cláusula Número 94 Criada por Rafael Nanquim Ai caralho Terceiro faz barulho Terceiro meu jurado Não pode dar moral pra esse MD É nóis irmão É nóis irmão Boa Isso aqui é o perigo Ambos no terceiro BOLOLO HA HA BOLOLO HA 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 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar BOLOLO HA 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 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O hip hop você sabe mano que o jogo já respeita Não é bololô minha rima é um bolo e eu te passo a receita Várias vidas vários laços Cada um no seu espaço A fatia de algum entrega demasia corta teu corpo em oito pedaços Ei ô dezoito avos eu lembro dos oitavos Tá ligado meu parceiro é doce é doce com açúcar mascavo eu não travo Quando assunto é rima o efeito é pra baixo no estilo guilhotina No estilo guilhotina em oito pedaços realmente eu faço minha rima tá ligado que eu sou consciente Me parte em oito pedaços e chame de pizza da Itália que hoje tu vai apanhar mais do que o Greg no tatalha O 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 Eu tô desenvolvendo Tá ligado a bola tá comendo Enquanto o que está recebendo a resposta O Greg saiu correndo Uuuh Não apanham Igual o Greg do tatalha Te venderam fui uma camisa furada A parada é essa Falou o Greg eu não sou infeliz A sua rima não é matriz Igual sua rima lógica sem Greg o Cris Sem Greg o Cris Tá ligado? Que tu é meu amigo, só que na verdade a camisa é falsa Só que o perigo é tu batalhar comigo E o que eu tô fazendo não sou cabuloso Tá ligado que tu é um capaixo, eu sou o perigo e tu é o golpe baixo O perigo do golpe baixo é a vida da intenção Econômico igual a Rochelle, pago tua vida com tique de alimentação Eu quebro o miolo, tua rima é igual tão lógica De pegar um tijolo pra roubar um tijolo Tá ligado, tu isso se fudeu Tu guardou o bebê no pneu Tá ligado, tu é esparro Qual foi, suco de fruta devolveu nesse carro Rima Aprendeu, se fudeu, a rima compreendeu Guardei um bebê no pneu, tu não transa, não foi o seu Falou de pneu, a rima é a Marielle É que eu vou te matar na caminhada Pneu Line Pirelli Pneu Line Pirelli Tá ligado que você é bobo Mas tu roubou um bebê dos outros Ainda continua sendo roubo Pode não ser meu bebê Pode ser meu sobrinho, meu irmão Barulho pra virar Merece mais Merece mais que essa final foi louca Barulho pra virar Ae família, isso aqui foi um terceiro round na final E vocês vão julgar apenas ele Começando por quem terminou Que acha que Jeff, a minha esquerda foi superior E ganhou essa batalha do metrô Barulho e mão pra cima Diferentemente, acho que o campeão foi Diogo à minha direita Barulho e mão pra cima Ae calma ae Vou pedir novamente, família Diogo Quem vai ganhar uma camisa tá na mão de vocês Dois, um, um barra É na mão Ae, ae, ae Calma aí, calma aí Vamos lá Jeff, levanta a mão e segura Família, votou pra um, não vota pra outro Não vota pra outro, cara Acho que o Jeff foi superior Vamos lá, vou começar da bequinha Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Bequinha Jeff Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis Acadenciado, menino, é bom É o conteúdo dele, ele foi vinte e seis Vamos lá Diogo, agora Mão pra cima só pro Diogo Levanta o pau, não levanta pra outro Vou começar dali de trás Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vinte e dez A união sinistra Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro Ai, caralho Passadeiro As duas mãos de Deus Uma união sinistra Então, cadê? Jeff, campeão do metrô, faz barulho Barulho Esse foi o teste, original agora Jeff, campeão, barulho Cala a boca, cala, bichão E agora, família, ouça, muito barulho por Diogo, mano, o maluco é bravo Aê, aê, aê Batalha do Passageiro, toda segunda-feira, eles tem canal no YouTube, tem página do Insta, vamo lá Vamo seguir a deles e a do metrô Vai rapaziada, passageiro e metrô é uma união sinistra Fogo na batalha, vamo nos racista Passageiro e metrô é uma união sinistra Fogo na batalha, vamo nos racista Vai rapaziada, vai rapaziada Aê, família, valeu, 24 até o final Tchau 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 Tchau